Na hora de abastecer o nosso veículo, surgem sempre algumas dúvidas relativas à qualidade e o preço dos combustíveis de ser disposto a abastecimento. É por isso que o Intermach se uniu à SGS Portugal para dar vida ao projeto Abastecer Combustíveis com Qualidade e Segurança Monitorizada, com o intuito de garantir que os produtos adquiridos vão em conta das necessidades do cliente final, atingindo melhor equilíbrio e qualidade de preço, sempre vinculado ao critério imperativo do cumprimento dos requeridos legais. Este projeto assenta em vários pilares, qualidade dos combustíveis comercializados, conformidade das instalações e equipamentos, e a segurança das pessoas e bens. Estes pilares são a base da relação de confiança que pretendemos criar com os nossos clientes, e foram definidos com o objetivo de atingirmos a excelência, proporcionando sempre o melhor produto e serviço aos nossos clientes. Através da sua unidade móvel dedicada e técnicos altamente especializados, a SGS faz a monitorização completa dos produtos e serviços do posto de abastecimento. Tratando-se de um posto de abastecimento, existem vários riscos associados, pelo que as análises e verificações têm de obter a um protocolo muito específico. Verificamos se as instalações e equipamentos estão em conformidade, a nossa unidade móvel foi desenvolvida especificamente para realizar as análises em campo, e dessa forma garantimos a qualidade do produto em tempo real. Se os testos realizados estiverem todos em conformidade, atribuímos a marca de performance Posto Mais da SGS. A marca de performance Posto Mais da SGS obedece a testes de alto rigor e verificações e inspeções meticulosas, sendo a garantia de qualidade e compromisso de confiança que o Intermarché assume com os seus clientes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto